Fala meu pessoal, fala meu povo, fala minha galera Uma ótima tarde aí a cada um de vocês, tá bom? Pessoal, estamos aqui nessa viagem entre Tupanatinga e Itaíba Nesse vídeo aí vocês vão participar juntamente comigo, tá? Então pessoal, dá o joinha, não estou esquecendo Manda aí nos comentários Compartilha esse vídeo Para vocês verem como que está a região Nordeste Eu estou aqui no semiárido nordestino do interior de Pernambuco Uma média aí de 300 quilômetros para a capital Recife Graças a Deus nós estamos aqui, ó Até agora, desde o inverno do ano passado Uma coisa rara E hoje nós estamos vendo aqui, né? No nosso semiárido aqui Sol, verde, catinga, sumiu Graças a Deus Todo mundo não sabe mais o que é catinga Então aqui a placa está ao limite de municípios, viu? Itaíba Tupanatinga Aqui eu já estou nas terras de Itaíba Nasci e me criei, tá beleza? Então é isso aí pessoal Então Você que vai gostar desse vídeo aí, meu povo Assenta o dedo no joinha Se inscreve, comenta Compartilha esse vídeo Para o pessoal ter o conhecimento Como que está aqui sendo a região Nordeste Graças a Deus está um recurso aqui Chovendo Os animais Os produtores A catinga A fauna A flora Tudo em geral Com chuva As coisas ficam outras, né? Fica melhor Põe isso aí então Essa linda imagem aí Olha os bois ali Um cercado Então Trecho Entre Tupanatinga e Itaíba Tá desse jeito aí Que vocês vão ver Num vídeo Juntamente aí com o maior supernambucano Se inscreve no canal Pessoal Dá o joinha Compartilha Vamos levantar esse canal aí Maior são Pernambucano Pessoal Um forte abraço para todos Viu? Para todos Por que todos? Porque Todo mundo aí está me ajudando Está incentivando A fazer o vídeo Então Um forte abraço para todos Tá bom? Quando eu falo todos É do Do Primeiro escrito ao último Tá bom? Do primeiro Do meio Do final Então é isso aí Vem comigo Vão assistindo aí Para vocês Terem um pouco De noção Como que está aqui a região Olha que imagem linda aí Para vocês Acompanhar aí E ver Está vendo? Uma imagem linda aí Do nosso seminário Nordeste É pessoal Nasci Me criei nessa região Graças a Deus Estou aqui hoje de volta Já morei fora São Paulo Rio de Janeiro Já morei na Bahia Hoje estou aqui Na minha terra Muitos vão e não voltam Graças a Deus Tive a oportunidade De voltar Com vida Então fico muito Grato a Deus É isso aí pessoal Vão acompanhando o vídeo E metendo o dedo No joinha aí Vão Ajudando o canal Então é isso aí pessoal Não esquece Assenta o dedo No joinha É o São Pernambucano Mostrando o que é de melhor Aqui para vocês E para toda a região Então é isso aí Pô Aqui a gente está passando Na região aqui Que entra para a laguinha Né Meu lado direito aqui Nessa curva Depois dessa curva aqui Tem entrada que vai para a laguinha Tá bom Ok 20 centímetros Tupato E vai Itaíba Olha O P.E. é 17 Então é isso aí galera As nuvas ali Essa nuva aí Como está cheia Daqui a pouco vai cair Um toro d'água É meu pô É isso aí pessoal Então o Nordeste Está lindo Graças a Deus Está bem É pessoal É bom gravar vídeo Postar no canal Que a gente vai interagindo Um com o outro aí Com toda a galera Vai se aproximando Então é bom demais Então por isso que é merecido Se você chegou até agora Carro de paraquedas Se inscreve no canal Dá o joinha Aperta o sininho Aperta o sininho De notificação Porque assim Quanto mais o joinha Aí o Youtube Ele Recomenda o vídeo Para mais pessoas Então por isso que a importância É grande E você está interagindo Aí né Dando um joinha Compartilhando aí No grupo do Whatsapp Facebook Telegram É Compartilhando o vídeo Vai estar ajudando aí O Maioção Pernambucano Logo ali na frente Pessoal Vocês vão ter Vocês vão saber Onde que é a entrada Do Giral A entrada do Giral Aqui é a minha direita Essa pista aqui Pessoal Ela está igual Casca de ovo Está abrindo um buraco Até umas horas Aqui é a entrada do Giral A entrada do Giral Logo lá na frente Vocês vão ter aí A oportunidade De ver a cidade de Itaíba Já está próximo já Estamos chegando aqui Já no começo Da subida aqui Da Serra dos Cortes Já está próximo já E a luz está aí Pesadona para cair água Viu Quanto tempo está assim Aí o ar do carro Gela Que é uma beleza Aqui já é a Serra dos Cortes Então é isso aí Pessoal Se inscreve no canal Aperta o joinha Comenta Compartilha Viu Para estar incentivando A gente fazer mais vídeos Aperta o joinha E aí Se inscreve no canal E aí 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 Aqui é a minha frente Tem um motel aqui Vocês aí Tão aí Meu município vizinho Que for de fora Que vim de São Paulo E Tijanheiro Parazão Quiserem passar uma noite aí Ó Tem um motel Duas noites Ó o motel aí É um motel Tem posto de combustível aqui Posto de combustível não falta Aqui em Itaíba, né? R$ 5,69 Aqui a cruzeta Que liga A cruzeta que liga Itaíba A Itaíba Tupanatinga e Itaíba Aqui vai pra Itaíba também, né? Está de chama Aí Aqui, ó Aqui, ó A gente já vai chegar aqui em Itaíba Vou chegar aqui em Itaíba, perto da boca Aqui Outro posto de combustível R$ 5,97 E aqui tem outro posto de combustível também Porto de combustível aqui não falta Aqui vai estar R$ 5,71 Aqui vai estar R$ 5,71 O posto de combustível aqui, ó Esse aqui é o véu E aqui é a entrada da cidade de Itaíba A entrada Asfaltada Acabou a buraqueira E é isso aí Então Doze minutinhos de vídeo Obrigado a cada um de vocês que chegou até aqui Comigo, né? Maior super nebucano Forte abraço Do primeiro Escrito ao último Tá bom? A cada um de vocês aí Fica todos com Deus Aquele forte abraço Fica todos com Deus E até a próxima Se Deus nos permitir Tchau, tchau Chegamos aqui em Itaíba, tá bom? Então Até a próxima Se Deus nos permitir Tchau, tchau Ali na frente tem outro posto de combustível Mas eu vou encerrar aqui Encerra aqui esse vídeo Depois nós faz outra Se Deus quiser Aqui Passar esse posto de combustível Aqui A maloca Posto de combustível Ambrose E lá na frente tem outro Posto de combustível Então é isso aí Gostando desse vídeo Se inscreve, comenta Compartilha Aquele forte abraço Pra cada um de vocês Tá bom? Aqui é a rua Arco Verde Tá beleza? Ali na frente Os parquinhos chegando Vai ter festa Aqui em Itaíba Né? Dia 28 Emancipação política Da cidade Tchau, tchau Até a próxima Se inscreve, comenta e compartilha Tchau, tchau Tchau, tchau